Olá, mais uma vez recebemos aqui na redação do diário o pedido de ajuda de uma moradora de Teresópolis que não consegue atendimento na saúde pública do município. A esposa de um paciente oncológico que há três meses vem passando por um tratamento muito difícil onde foi feito o encaminhamento para a internação no SUS, via SUS, para o tratamento de um câncer mas ele não consegue. É o Edson Corrêa, de 60 anos, morador do bairro do Tiro, em São Pedro. A esposa dele, muito emocionada, esteve aqui em nossa sede pedindo ajuda, pedindo que alguém da classe política especificamente da prefeitura de Teresópolis tenha um olhar mais apurado dessa situação. Ele está em casa sem receber, eu levo ele lá no UPA, deram só o medicamento, ele mandou vir para casa e eu estou correndo atrás disso há três meses, eu estou sofrendo com ele em casa, ele está acabando uns pouco em cima da cama aí quando foi segunda-feira agora, eu levei ele no UPA de novo, a médica atendeu ele, falou comigo a sofrer era trazer ele para casa. Eu estou em casa com o marido sem dormir, eu sem dormir, já três meses nessa luta já levei ele lá para a Secretaria de Saúde para poder internar ele, eles não me ajudam em nada eu já estou cansada, estou tão cansada que eu já estou ficando até esgotada que é triste, a gente vê uma pessoa sofrer e não poder fazer nada e essa saúde aqui em Teresópolis está demais, lá no Rio, muito bem atendida aqui, só Deus não para me ajudar mesmo eu estou cansada, estou esgotada, já emagreci mais 12 quilos com essa vida correndo atrás, correndo três meses sem dormir com ele, é triste será que esses políticos daqui de Teresópolis tem família? Esse prefeito? Eu vivo revoltada porque a gente foi lá, o prefeito não pagou eles falaram que interna ele, até nós não somos é, mas eu tenho que ter um aliminar para poder internar ele, como é que eu posso? Vim aqui agora na na Secretaria Pública, eles mandaram eu levar lá no UPA, deixar ele lá e vir para cá olha que tristeza, eu vou levar no UPA, deixar lá e vou vir para cá para poder resolver aqui isso é muito triste, será que o prefeito está vendo a gente sofrer? ele tem que ver esse negócio de a gente sofrer, é muito triste a gente sofrer por um ser humano em cima da cama, se acabar, meu marido está com 40 quilos e a barriga é muito grande, eu levo lá no UPA, o que acontece? eles tiram a água e mandam ele embora para casa isso é muito triste, eu estou correndo atrás de três meses, já fui para Tijuca, no Rio eles mandaram falar que o caso dele não é lá e para internar ele é aqui como é que eu vou conseguir essa internação? Nem que leve ele para o Rio mas arruma um jeito para eu internar meu esposo se ele morrer, morrer lá, não morrer dentro de casa, que é muito triste a gente perdeu uma família dentro de casa, que nem eu perdi meu irmão, tem dois anos e agora perder meu marido dentro de casa e eu correndo atrás, é muito triste não adianta a gente querer se alimentar e não conseguir o que a gente quer fui hoje na Tijuca, mandaram eu vir embora para casa e esperar eu vou ficar na fila de espera porque mais de 100 pessoas lá esperando meu esposo morrer dentro de casa, é muito triste mesmo ele está sem comer, desde que a doutora lá no Rio falou que ele está com barriga dada porque ele está sem comer, eu não consigo nem dar comida para ele comer ele não quer comer mais, eu faço um suco, faço agora, ele não quer está em cima da cama lá morrendo aos poucos vocês me ajudam, se vocês puderem me ajudar algum médico, alguma coisa que interessa me ajuda, por favor, porque eu não queria que ele morrisse em casa é muito triste, eu tenho dois netos, meus netos só ficam chorando em cima do avô ele fala assim, eu consegui, consegui, meus netos vão chegar a 14, 11 anos e agora, eu não consegui ver meus netos se formarem ele está muito triste por causa disso também vocês me ajudam, quem puder me ajudar, me ajuda, por favor tirar ele lá do dentro, em cima da cama e levar para qualquer hospital eu vou para qualquer lugar com ele, vocês me ajudam, por favor que depoimento, né, olha só, eu vou para qualquer lugar com ele aguardando uma vaga no SUS em Teresópolis e a prefeitura sequer responde ao apelo dela ah, vai lá para a saúde, espera na fila, 100 pessoas aguardando aí você procura a prefeitura, não, vai para o sistema de regulação do estado espera aí, para depois mandar para a volta redonda se mandar e às vezes com atraso que não permite mais que o tratamento seja feito de maneira adequada o senhor Edson Corrêa, do bairro de São Pedro está com câncer no fígado era para ter começado a tratar para ontem, como dizem mas por incompetência da gestão municipal segue agonizando em casa nós cobramos um posicionamento do governo Vinícius Clausen sobre esse caso pedimos a uma parte da Secretaria de Saúde do município por que que não transfere qual é a real situação mas até a entrada desse boletim informativo silêncio da gestão Clausen estamos vivendo aí mais uma onda de calor, não só em Teresópolis, mas em boa parte do país nessa quarta-feira muito quente, uma situação digamos inusitada, mas nem dá para chamar assim, foi registrada ali no bairro de Araras não sabemos realmente o motivo da pessoa ter feito isso apesar desse calorão todo foi feito aí um registro de uma mulher se banhando no Paquequer nosso rio Paquequer ali nas proximidades da Casa de Cultura não sabemos se ela está passando por alguma situação aí de transtorno mental não sabemos porque todo mundo tem conhecimento o rio Paquequer é extremamente poluído principalmente a partir aí da da ocupação das suas margens ou seja passou da portaria do Parque Nacional para baixo até ele desaguar no Rio Preto lá em Providência é água poluída e foi feito esse flagrante aí ali perto da Casa de Cultura falando no Paquequer também recebemos um vídeo de moradores da Beira Linha atentando para essa questão do rio que justamente nessa época do ano onde há mais esgoto do que água fica evidente a necessidade de uma intervenção olha só como está ali perto do centro comunitário da Beira Linha não tem chovido choveu no fim de semana uma chuvinha muito fraca e o que a gente vê um pouquinho de água que vem do Parque Nacional se junta ao esgoto despejado diretamente no rio e a gente encontra essas ilhas de sujeira ilhas de esgoto em trechos como isso aí pertinho do centro comunitário da Beira Linha nesse momento de estiagem terminando, aliás daqui a pouco começa o período chuvoso no final de outubro era para ter sido feito um trabalho uma grande intervenção ao longo de todo o Paquequer mas não, fizeram serviços pontuais como dizem, onde dá para ver onde o rio aparece e a maior parte está dessa maneira enquanto isso o INEA que é responsável por essa dragagem foi visto limpando o lago do Jacarandá para ser utilizado pela empresa Águas da Imperatriz e teve a cara de pau de enviar uma resposta aqui para a redação dizendo que era uma operação limpa-rio para evitar problemas com as chuvas o lago do Jacarandá sabe aquele lago do Jacarandá? lá no meio da floresta não tem nada construído em volta que é perto da nascente do rio então o governo do estado estava lá limpando lá esse local que vai ser utilizado pela Águas da Imperatriz enquanto isso a gente vê essa imagem essa ilha de sujeira na Beira Linha densamente ocupada e que mais uma vez já chegando o período chuvoso tem grande preocupação ontem mostramos aqui no boletim um vídeo de um caminhão passando na Avenida Feliciano Sodré e arrebentando mais alguns dos fios que ficaram baixos ali após a colisão de um veículo com dois postes um mês e pouco atrás naquela faixa mola elevada aquela bizarris que permitiram construir no centro de Teresópolis hoje voltamos ao local e fizemos um flagrante mais um registro olha só como é que está continua essa bagunça região central de Teresópolis realmente parece que não tem prefeito em Teresópolis não tem gestor em Teresópolis ou se tem ele passa para cima e para baixo aí finge que não está vendo ah, é culpa da Enio não, cadê a prefeitura para cobrar? cadê o responsável pelo município de cobrar um posicionamento que seja resolvida essa bagunça nos fios em plena região central de um município que se diz aí turístico ou que tenta ser turístico boa parte desses fios aí ficou dessa maneira desde a colisão do carro com os dois postes foi trocado o poste mas a bagunça continuou e ali perto da entrada desse grande empreendimento de fast food fiação no chão após o rompimento causado pelo caminhão no dia anterior nós entramos em contato com a Enio já que a prefeitura não cobra deixa fazer o que quer na cidade nós cobramos o posicionamento da Enio que também se omitiu de resolver o problema a Enio disse o seguinte que esses fios aí são de responsabilidade de empresas de telefonia e internet mas o poste é da Enio quem gerencia a rede quem permite instalar fio quem manda tirar se for trocar o poste é a Enio mas nesse caso não ela falou que o problema é das empresas de telefonia e de internet ou seja se balaio de gato aí der um curto circuito e queimar a rede da Enio aí ela vai fazer o que? vai botar culpa também nas empresas de internet coisas de Teresópolis falando em questionáveis em serviços públicos tem sido realizado o serviço de asfaltamento na região da Barra do Imbuí pelo DENIT governo federal como falei aqui recentemente ah é importante lógico que é as faltas de qualidade mas não tem comunicação quando vai ocorrer quando vai interditar quando vai deixar de fazer tomam conta da rua afinal de contas parece que não tem prefeito mesmo e o trânsito tem ficado um caos na região da Barra do Imbuí hoje cedo o comerciante Edson Brasinha fez alguns registros da presidente Roosevelt olha só o trânsito nas primeiras horas do dia parece no Rio de Janeiro a gente vê aquelas grandes avenidas no Rio de Janeiro caos mas é Barra do Imbuí por conta de uma ação do DENIT ali na região do Corte da Barra ah não dá pra fazer a noite é um asfalto quente tem que ser de dia mas custa avisar custa organizar o trânsito ah não vamos fazer um desvio aqui pra ficar melhor atenção motorista não passe na presidente Roosevelt não deixa que cada um descubra e dê seu jeito pra chegar ou sair de casa pra ir trabalhar ou não cada um que dê sua desculpa ao patrão quando se atrasar pro compromisso equipe do segurança presente aqui em Terezópolis prendeu um homem após um caso de furto no terminal rodoviário ele furtou a mochila de uma jovem cheia de objetos só chinelo roupa notebook tudo isso dentro da mochila da jovem ela foi vítima de furto na rodoviária aí pediu a ajuda do namorado que veio rapidamente tentar socorrê-la e esse rapaz encontrou uma equipe do segurança presente e informou as características aí do ladrão e ele foi localizado na praça de Santa Tereza lá sentadinho com sua mochila rosa que na verdade não era dele era da mulher foi preso foi levado pra delegacia autuado pelo crime de furto e os objetos devolvidos a essa pessoa atacada no terminal rodoviário em plena luz do dia temos falado aí nas últimas semanas de casos de assalto aqui na cidade na edição anterior do boletim destaquei dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro que mostram que apesar dessa preocupação da população em relação aos casos de roubo é muito pequena essa estatística aqui na cidade se comparando a cidade do mesmo porte dois casos por mês é a média de assaltos inclusive houve uma queda pela metade em relação ao mesmo período do ano passado agora além de ser um número muito baixo de roubos de assaltos conversamos com o delegado titular da centésima décima DP Márcio Dubugraz que explicou o seguinte preste atenção nessa informação vários casos nos últimos meses de falsa comunicação de assalto falsa comunicação de crime com o objetivo de que? golpe do seguro A gente tem feito um trabalho intenso tanto a delegacia como o diretor do batalhão trabalhando muito em cima desses roubos e isso tem demonstrado aí que pra gente e pra todo mundo que os registros de roubo tem caído a gente já estava acompanhando isso aí já a gente trabalha tanto na investigação com relação aos autores mas também a gente trabalha muito em cima do chamado tomo de seguro a gente já detectou aqui algumas vezes pessoas compram essa delegacia pra fazer falsos registros de roubo principalmente de celular e quando as pessoas fazem esse registro a gente vai compram esse local onde aconteceu o fato tenta obter imagens de câmeras rolar testemunhas em alguns casos a gente confirmou que na realidade eram registros falsos e essas pessoas foram presas por comunicação falsa de crime então é um trabalho não só em relação aos próprios roubos no sentido de identificar os autores que a gente tirando de circulação a gente vai evitar que novos roubos aconteçam e também trabalhe em cima dos tombos de seguro falsa comunicação de crime no lugar de vítima acaba como autora acaba autuada por um delito está previsto no Código Penal Brasileiro artigo 340 seis anos de reclusão além de multa além de uma anotação na ficha criminal fica pra sempre não tem como limpar depois ficha criminal aliás tem político aí com extensa ficha criminal concorrendo mas você não se deve usar como exemplo então vários casos aí como citou o delegado principalmente de celular hoje em dia há celulares tão caros que a pessoa além de fazer empréstimo no banco pra comprar o telefone tem que fazer seguro e depois ah cansei do celular vou dar um tomo no seguro receber o valor e comprar um celular mais moderno fica sem o telefone porque deve jogar fora tem que dar um destino e acaba autuada pelo crime porque a seguradora não paga e se depois pagou e foi identificado que era falso vai responder um procedimento até que devolver o valor mas é bom saber que a polícia tem autuado nesses casos o delegado Márcio de Bugraz também falou sobre aquela situação pontual lá na Granja Guarani onde três homens segundo a denúncia renderam duas idosas elas foram mantidas reféns do imóvel na sexta-feira à noite roubaram joias televisores e outros objetos há indícios que esse crime assim como outros do tipo porque Terezópolis não tem essa característica inclusive de assalto foi cometido esse crime e outros foram cometidos por bandidos de fora da cidade na realidade a gente tem percebido que pessoas de outra região tem vindo pra cá então os criminosos eles vêm principalmente de regiões da Baixada pra cá e praticam os crimes e descem mas isso aí na realidade já é um trabalho que tem sido acompanhado várias pessoas já tem sido identificadas prisões tem sido realizadas lá embaixo então esse vai ser mais um caso que se for pessoas de outra região a gente vai conseguir identificar e prender também sim seja lembrando que semana passada fui preso lá na Vila Aliança no Rio de Janeiro um traficante aqui de Terezópolis inclusive suspeito de ser mandante de vários crimes vários assassinatos na zona rural do município ou seja investigou aqui vai lá no Rio consegue apoio das forças de segurança locais de onde for a ocorrência e é feita a prisão do mesmo jeito no começo da semana a polícia civil prendeu aqui em Terezópolis olha o que eu falo a polícia civil prendeu aqui em Terezópolis um acusado de crimes graves no município de Nova Friburgo o fato foi destaque aí no site da corporação da polícia civil um homem acusado de tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo no município vizinho ele foi encontrado escondido aqui em Terezópolis na segunda-feira dia 30 e já está no xadrez também tem outra notícia aqui em destaque foi em Guapimirim mas chama atenção é só mais um caso desses casos absurdos aí que a gente vê ocorrer infelizmente nesse caso aí em Guapimirim um homem acusado de matar uma pessoa afacada nos afetos e até o animal de estimação da pessoa chegou lá matou a pessoa afacada e também o animal de estimação da pessoa do mesmo jeito ele foi capturado no bairro Tamoios em Cabo Frio na região dos lagos após o trabalho de inteligência da polícia civil fechando o boletim informativo com uma informação aí para quem é produtor rural um novo posto de atendimento criado aqui no município está aí o posto de defesa agropecuária de atendimento a produtores rurais de Teresópolis onde vai funcionar esse posto de atendimento lá na Secretaria Municipal de Agricultura no Parque Municipal de Exposições vai atender de segunda a sexta-feira de oito da manhã até uma da tarde oferecendo serviços como emissão de guia de trânsito animal a GTA cadastro de produtor e propriedade para atualização de rebanho entre outros serviços essa é uma iniciativa do governo estadual em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário e Diário TV qualquer atualização antes de um próximo você vê na barrinha de notícias daqui da casa rapidamente e nas redes sociais Facebook e Instagram detalhadamente o site é o netdiario.com.br quem está no YouTube clique no sininho se inscreva no canal e fique sempre bem informado até breve